E a polêmica sobre a patente de sementes foi um dos destaques durante o segundo congresso nacional das mulheres do agronegócio que acontece aqui em São Paulo no Transamérica Expo Center. As participantes questionaram as empresas presentes sobre o controle e a legislação no mercado de sementes. O diretor de regulamentação da empresa Monsanto, Geraldo Berger, fez uma palestra sobre tecnologia genética globalizada e admitiu que é necessária uma reavaliação uma revisão na legislação. Quem conversou com ele foi o jornalista Walter Puga Júnior. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Geraldo, nós tivemos aqui uma palestra com mulheres e o senhor procurou passar que investimento é necessário para a pesquisa. Dinheiro sai ou do governo ou da empresa privada. Custa caro fazer pesquisa? Custa muito caro fazer pesquisa porque é um investimento de longo prazo para começar. Você necessita de infraestrutura, pesquisadores e, logicamente, áreas e equipamentos para que você tenha, logicamente, um investimento necessário para que você desenvolva seus produtos e tecnologias ao longo do tempo. Então, um híbrido de milho, uma variedade de soja demora em torno, em média, oito anos para serem desenvolvidos. Então, você precisa de um investimento constante para que todo ano você tenha novas variedades, novos híbridos desenvolvidos. Então, é fundamental um investimento consistente ao longo do tempo para que o aumento de produtividade se materialize na produtividade do agricultor. O senhor ressalta que o investimento ou sai de áreas governamentais, de empresas como Embrapa, ligadas ao governo, ou sai da iniciativa privada. Sem investimento, não há inovação? Sem investimento, não há inovação. Nós vimos a evolução da produtividade aqui no Brasil. Praticamente, a produtividade de grãos aumentando mais de 300% e a área não aumentando mais do que 60%. Isso é fruto de inovação. Só que nós precisamos fazer mais. Nós temos que produzir mais e conservar mais o nosso meio ambiente. Então, a inovação é que vai fazer com que a gente aumente a produtividade, ou seja, a produção por área e tenha, logicamente, um aumento da produção agrícola nacional. As mulheres reunidas no segundo congresso nacional, as mulheres do agronegócio, levantaram questões como desperdício. O desperdício é muito grande no agronegócio brasileiro? Primeiro, gostaria de ressaltar o excelente evento que a gente tem aqui, com mais de mil mulheres dedicadas ao agro, com um interesse muito grande voltado nas questões mais diversas que estão relacionadas à agropecuária brasileira. E o que me chamou muito a atenção foi o interesse e os questionamentos bastante diretos e objetivos para as questões que estão inerentes às suas atividades como produtoras rurais. Fiquei muito gratificado de ver essa iniciativa e a presença maciça dessas mulheres que fazem com que a nossa agricultura se torne cada vez mais pujante. Em relação às questões de desperdício, elas são realmente questões bastante complexas e culturais. Nós temos um país de dimensão continental, onde transporte ainda é uma questão difícil, infraestrutura, mecanismos de armazenamento para as mais diversas culturas, tanto de grãos quanto de hortifruti e grangeiros. Então, eu acredito que a gente vai melhorar essa situação quando nós tivermos aí uma discussão para mudar essa cultura de desperdício para fazer com que a gente tenha um uso mais racional dos alimentos e fazer com que as cadeias produtivas se tornem mais eficientes para minimizar esse desperdício. O senhor é diretor da área de regulamentação e aqui as mulheres questionaram neste congresso também sobre regulamentação para a venda de sementes e a produção de sementes por produtores em diferentes regiões do Brasil. Para a Monsanto, que é uma empresa que negocia e vive de sementes preparadas, desenvolvidas em laboratório, é uma questão delicada a liberação de sementes? O Brasil tem uma situação, acredito que bastante singular pelo fato de ter estabelecido marcos legais bastante importantes que permitem que o Brasil, entidades nacionais e públicas e privadas possam fazer investimento em pesquisas. Eu destacaria a lei de propriedade intelectual, a lei de proteção de cultivares, a lei de biossegurança, a lei de sementes, que são marcos legais que norteiam como a inovação acontece na área de agricultura aqui no Brasil. Nós temos uma experiência bastante grande, dando como exemplo a biotecnologia, com mais de 20 anos já de cultivo no Brasil e o marco legal precisa evoluir junto com o aumento da produtividade e com a modernidade da agricultura brasileira. Então, acredito que nós estamos num bom momento de fazer uma revisão desses marcos, sempre buscando um mecanismo que fomente o investimento em pesquisa, a inovação, a geração de novas cultivares e desenvolvimento de sementes que sejam cada vez mais produtivas, que tenham mais qualidade para o produtor rural. Então, acredito que está num bom momento de a gente fazer uma revisão desses marcos legais. E durante o congresso foi divulgada uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio, a empresa Ipeso, para mostrar o perfil das produtoras brasileiras. A pesquisa intitulada como Todas as Mulheres do Agro, mostra que 49,5% das mulheres que atuam no agronegócio trabalham em minifúndio, 26,1% em pequenas propriedades, 13,5% trabalham em médias propriedades e quase 11% atuam em grandes fazendas, de acordo com essa pesquisa. A pesquisa que ouviu 862 entrevistadas também constatou que 72%, 73% das mulheres trabalham... Não é essa tela, só um pouquinho, por favor. Vamos lá. As Mulheres do Agronegócio trabalham aqui. 59,2% das mulheres do agronegócio trabalham como proprietárias ou sócias das propriedades, enquanto 30,5% são funcionárias e colaboradoras e 10,4% são gestoras, diretoras, gerentes, coordenadoras ou atuam em funções administrativas nas propriedades. Sobre preconceito, 44,2% delas disseram enfrentar preconceito sutil, enquanto 30% acusam preconceito evidente. A pesquisa também mostrou que nos meios de comunicação acessados pelas mulheres do setor agropecuário, elas gostariam de aprofundar mais conhecimento nos seguintes assuntos. Gestão de pessoas, gestão empresarial, finanças, negociação, gastronomia, tecnologia, bolsa de valores e viagens. Essas informações, portanto, foram divulgadas durante o 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio aqui em São Paulo.